E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Tá ligado? Eu também vou mostrar esse defeito desses caras que acham que existe MCs. É que eu também fiz amizade com a fome. Imagina o que eu faço me juntando com a batida. Tô fazendo rap e agora eu tô tranquilão. Sempre mostrando que o freestyle é revolução. Quem falou foi eu, cê não ganhou a pressão? Cê fez amizade com a fome? Que porra é essa? Cê tem que proteger tua própria zaza. Eu não fiz amizade com quem é meu inimigo, mano. A fome era inimigo expulsar de casa. Cê fez a ideia do fome que só que funciona. Por isso agora olha o seu dedo na ferida. Cê só fala do MC da. É claro, pergunta se foi o do rap que salvou minha vida. É verdade, mano. O do rap é bem diferente. Não só no sua vida, a plateia se conforme. É tipo o MC da Rashid Projote. Cheguei na sua mente pra te dar uma nova ordem. Essa daqui é pra quem conhece. Cê conheceu o moleque de favela. Pergunta pro MC da quem que me deu a vida. Pergunta pro do rap quem acabou com ela. Pode crer, mas eu sou dedo na tua ferida. Pode acabar com algumas, porque o guri rima pra salvar a vida. Bom você citar o Rashid Projota. Isso daí eu enxerguei em você. Você é uma vida com a câmera desligada. Mas você muda quando você entra no BBP. Não, não. Que eu faço meu freestyle sempre brincando no flow. Tô fazendo a minha rima e o do rap já chegou. Isso aqui é hip hop e não é reality show. É, é que eu tô fazendo rima. E no freestyle cê não se toca. E se o daqui fosse reality show. Eu ia fazer revolução. Pique, babu e copa. A diferença entre os dois é a coisa da pele. Por isso mesmo eu te mostro que eu vou te enterrar no mesmo lugar que nunca vou achar. Vou até lembrar da Marielle. Cê tá entendendo que isso é sistema? Por isso agora pra mim você foi otário. Para de falar da tua vida. É um show de realidade. Isso daqui é batalha, não confessionário. Palmas pra essa batalha. Cê não faz freestyle e eu vou te dizer. Se a questão é rima pro Barreto cê vai perder. Eu sou o mais verdadeiro, quer chamar aqui de coqueiro. Mas quem tem o maior coco dessa porra é você. Cê sabe que eu sou o trem. Eu tenho o maior coco e o maior cérebro também. Meu mano, sabe que eu sou o trem. Vai me ensinar a fazer RP. Como que vai ensinar o que cê nem tem? O trem não tem. É isso que cê pensa. Eu não sou MC, sou caçador de recompensa. Sabe por que é que eu faço rima? Então cê para. Vou tirar duas coisas pra fora. Seu coração e a sua cara. Então cê tira meu coração. Eu não sou o meu coração. Aproveita e leva um pouco de improvisação. Meu mano, você é um vacilão. De você eu não vou tirar nada. Porque não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Olha que na hora é perfeito. Cê vai dar rima e é desse jeito. Na hora cê critica toda a minha construção. A sua é tá ligado, tá ligado, tá ligado. Uma quase frase de efeito. Então meu mano, você liga no caô. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Mas o MC na minha frente ainda não ligou. Eu tô esperando você ligar. Eu quero ver tentar. Cadê o ataque, porra? Não sabe nem atacar. Ainda não ligou? Cê não faz rap improvisado. Por ser criado o Rio de Janeiro. Cê tem que entender que os pretos sempre vivem acordado. Essa é a tua parada. Por isso que agora corre igual o Bolt. Cê perdeu pro Barreto e tomou um rap de 200 volts. Os pretos vivem acordado. Cê quer falar isso logo pra mim? Já vi que você só se garante quando tá com o guri. O bagulho é bem macio. Não, mano, não é improvisada. Barreto, sozinho você não é nada. No fundo do mar como o Marlin. Eu lutei com tubarões, amigo, e não foi à toa. A nossa diferença é que eu tô nos sete mares. E você no aquário chegando bolhas, bolhas, bolhas. Tá entendendo a escolha. Só que cê tá ligado que eu tô nesse castelo. Não é a bola, é a abelha. Eu sou a B-Move. Te mato no preto e amarelo. O pior do filme é a abelha. Por isso que agora o guri vai te preparar. Meu mano, eu te garanto que eu coloco numa grelha. Na verdade, cê se engana. É energia, quem que dama? Conta uma piada, o peixe palhaço. Cê todo mundo procurando. Nemo, você era barbatana. Eu era barbatana. Sabe que eu vou te explicar. Eu não era barbatana. Eu era o professor Hayat. Te ensinando a navegar. Tá entendendo, otário? Tá ligado que eu tô improvisado. Eu sou o peixe palhaço. Que não conto piada. Você é MC que não rima. Nada disso, desesperado. Por isso que o Miguel caiu. E o guri manda pro além. Você é a Dory. E esqueceu da época em que o JP rimava bem. Por isso mesmo. Se você é o Pony. Deixa eu te explicar. Mas não vale o nome de Rod ainda. Tá continuando. Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Tipo a Dory. Eu tô esquecendo. Só que os meus problemas eu tô lembrando. Eu tô lembrando. Eu esqueço tudo. Só que rimando ser inteligente. Só que a Dory. Lembra do passado. Eu te meto hoje. Porque a perda de memória é só recente. Isso tá parecendo uma coisa muito contundente. Só que a caraúga ele vai fazer uma rima potente. Que vai quebrar todos os seus entes. É o ingrediente. Por isso meu mano. Todo mundo procurando Nemo. Olha que porquizinha. Oi. Meu nome é Bruce. Eu não manto MC pra que com você. Eu acho que já faz sete dias. Já faz sete dias. É que rimando um ano eu tô nesse abismo. Não importa. Cê pode ser um Bruce ou um Nemo. Eu tô rimando é protagonismo. Ah. Eu tô fazendo tudo isso. Pra te mostrar que eu sou descrente. Nemo é representação de um pai que é super protetor. Contra um filho que acha que não é inocente. Vem. Isso é verdade meu mano. Lá naquele que é um post. Por isso que hoje eu te falo que eu vou dar pra curar a exposta nos seus ossos. Você não entendeu? Hoje eu vim rimando a contra gosto. Eu faço tudo o que eu posso meu mano. Que droga. Esqueci a rima. Não esqueci a falar da minha vida. Boto pra dormir. Nu. Sou doutor estranho. Não vou pra ganhar. Pois o cante não é dor mamu. Por isso que eu demonstro minha essência. O Windows XP é até um jogo. Não vai ganhar. Então tenha paciência. Tenho paciência. Meu mano. Já te retiro. Mas na batalha. Meu mano. Você é um vírus. Cê sinto um ponto de visão. Que papo torto. Você é um fusão. Eu que eu deixo em ponto morto. Eu. Pode viver. Ei. 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 Cê deixa em ponto morto. Mas cure na amarela. Aí eu economizo gasosa. Pois eu desço uma bandela. Te deixando bandela. Pra você entender. Ô camarada. Tua ameaça nunca foi detectada. Eu entendi sua rima. Rima de caderno. Cê tá ligado. Você teve amor paterno. Você não é elegante. Nem teve amor paterno. Cê vai descer bandela. Mas é para o inferno. Inferno de cante. Cê é arrogante. Por isso aqui cê vira. É a rima de caderno. Te livra. Mas a morte contra o guri. É nem Deus que te livra. Não vai ver. Eu vou avante. Você se tornou do inferno de cante. Cê tá ligado. Foi previsto. Desce pro inferno de cante. Eu te ensino a fazer um disco. É o que eu aprendo. Não sei. Porque você é cuzão. É um disco. Mas eu sou discotequeiro. Me chame Titi Gayle. Hoje você gira na minha mão. É isso não. Não é que você peca. Cê tá ligado. Meu mano. Seu verso é brega. Não é discotequeiro. A rima você peca. Porque eu cante no teu cachorro. Dança discoteca. Um abraço de palmas. Salve. Quem não vai me querer. Vai morrer ou vai matar. Quem não perdeu nada pro Herb. Você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Quem não perdeu nada pro Herb. Quem não perdeu nada pro Herb. Você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer. Oh! 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 Satisfação, Batalha da Aldeia. Satisfação, Batalha. Você veio todo o pessoal na sua sessão. A ideia era com o cara, mas eu vim da direção. Vamos ver o que vai acontecer. Agora não tem ninguém pra chamar de comédia O que que você vai dizer? Eu vou dizer que você foi enganado Parabéns Prado, você é advogado do diabo É o brabo da noite, o brabo da sul Foi fechar com errado, ele não veio pra falar Tomou no cu O que que tomou? Fala aí Ei parceiro, isso daqui é uma batalha de frio Tá metendo louco? Não é questão de pular na bala Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala com o cara Aê! Aê! Sabe qual é? Lá fora eu não falo com ele Porque aqui dentro é que nós te comunica Lá fora ele não fala comigo porque ele acha que ele é o Zika E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo, mas não vem se eu não me provar os argumentos Mas você fez igual e tá fazendo pra se aparecer Esperou a câmera ligar pra tentar se crescer Aê parceiro, não precisa disso pra se aparecer Conversa porque o cara é sujeito que nem você Aê! Já conversaria porque ela se tromboneou dos dias E mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia Só que sabe o que é engraçado? É você não entender que ele falou que não me conhecia e vem me jogando na cara Rima clichê Não vai ficar se explicando? Como assim? Você tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que você tá fazendo Aí eu não entendo Você se engasobou A avenida é longa e teu retorno já passou Aê! Rô! 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 A avenida é longa, tio, mas eu não passei do retorno, tá ligado? Simplesmente meu sentido é pro outro lado E você achando que é o cara que tá todo certo Cusão, se ele fosse tão assim, você não tinha que tá sendo correto Rô! Rô!